Na primeira sessão plenária da semana, o deputado estadual Carlos Augusto do PL apresentou um indicativo de projeto de lei que propõe o fim de multas de trânsito para veículos oficiais em serviço, como ambulâncias e viaturas da Polícia Militar. Foi aprovado o voto de louvor a Lorena Magalhães por enaltecer o Piauí como finalista do programa nacional de TV Masterchef. Também foram aprovados 23 requerimentos, sendo nove de autoria da deputada Lucie Soares do PP pedindo informações para a CESAP sobre serviços prestados em hospitais do interior. Os deputados Severo Olalho do MDB e Elisângela Moura do PCdoB falaram sobre as queimadas ocorridas no interior do estado. O deputado Francisco Lima do PT, líder do governo na Assembleia, registrou o aumento de emprego formal no Piauí. O deputado Georgiano Neto do PSD falou sobre as comemorações pelos 90 anos do município de Guadalupe. E o deputado doutor Hélio do PL requereu a instalação da carreta de saúde da mulher no município de Buriti. Na sessão plenária da terça-feira, o deputado Franzé Silva do PT foi à tribuna onde comentou sobre duas leis que devem beneficiar o público autista. Uma delas pretende ampliar o atendimento aos pacientes. A outra lei citada pelo parlamentar dispõe sobre um incentivo às empresas para que obtenham o selo amigo dos autistas, beneficiando mais uma vez os autistas residentes no estado, abrindo as portas para o mercado de trabalho. A deputada Elisângela Moura do PCdoB comentou sobre as queimadas que vinham ocorrendo nos municípios de Picos e Sussuapara. A parlamentar demonstrou preocupação com a situação destes municípios, onde, segundo ela, já somam cerca de 500 hectares devastados pelo fogo. E o deputado Mardem Menezes do PSDB denunciou sobre o descumprimento da lei do passe livre intermunicipal para o idoso. Na sessão plenária da quarta-feira, o deputado Henrique Pires do MDB teve aprovada a solicitação de audiência pública de autoria do parlamentar, onde será discutida a questão dos incêndios no interior do estado, especialmente nos municípios de Picos e Valença. A audiência está marcada para acontecer no dia 19 de setembro. A deputada Flora Isabel do PT apresentou voto de louvor pelo dia do bancário. A parlamentar também comentou sobre o projeto de lei de sua autoria, que visa beneficiar pessoas com obesidade. E o deputado Gustavo Neiva do PSB, junto a outros parlamentares, solicitou a realização de uma audiência pública, a acontecer no dia 4 de setembro, na CCJ, para discutir sobre os problemas de abastecimento da água no interior do estado. E na quinta-feira, no plenário, foi realizada a sessão solene com entrega do título de cidadania piauiense à ativista Maria da Penha. A honraria foi proposta pela deputada estadual Lucie Soares, do PP.